pessoal vou dar uma dica aqui para vocês como fazer um nó rapala beleza para não precisar usar snap faz uma argolinha aqui ó como se fosse dar um nó simples beleza pega sua isca passa dentro do pitão e volta por dentro dela aqui aqui que você vai regular o tamanho que seria o seu snap digamos assim beleza feito isso três voltas e você passa a linha de volta por dentro e aqui é só ajustar o nó vem puxando ajustando dá uma olhadinha para finalizar puxa ele e está pronto o nó rapala e aí é só cortar aqui e fechou finalizado é um tinta 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 é